Cantora, apresentadora, empresária, como é que vai o seu lado de empresária? Olha, a gente sempre se esforçando, né? Como diz os meus conterrâneos, andando pra frente, quem anda pra trás é caranguejo, né? E é muito bom ser importante, mas o importante é ser bom, né? Tem muita gente que realmente tem talento. Você continua lançando muita gente, né? Hoje mesmo tem a Jô, Jô Santana aqui no programa, né? Exatamente. E aproveitando a deixa também, eu quero convidar todo mundo, tá? Pra participar do primeiro Festival Internacional de Parques e Atrações, ali no FIPAT Trade Shows, onde realmente vai ser uma maravilha. Eu vou estar presente nesse sábado fazendo um show com minha banda Swing Maravilha. No Anhembi às 18 horas, é isso? É só no sábado, Mara? Olha, o FIPAT Trade Show, o evento vai acontecer até o dia 16. Tá, mas o seu show é no sábado, então. Exatamente. No domingo tem um Gugu, na sexta-feira tem várias atrações, é Paulo, Cássia, Jô, sabe? Grandes eventos. Então, tá bom. Ela é muito lindinha, né? Eu quero saber como é que ficou aquela história de umas fotos, você vestida de noiva linda, o Brasil inteiro torcendo, esse casório vai sair ou não vai sair, Mara? Vai casar ou não vai casar? Olha, com certeza, eu quero me casar, né? Ter muitos filhos, eu fico planejando, porque eu sou tão romântica, né? Eu sou tão romântica. Mas na hora certa, com calma. Tá certo. O coração vai bem, ó. A gente diz assim, a fase do namoro acontece para as pessoas irem se conhecendo melhor e tudo mais. Uma vida a dois não é fácil, é o que todo mundo almeja, mas não é tão fácil assim, né? Então, vamos caminhando, né? Para a frente. Mas você não rompeu o namoro, rompeu? Não, não. Continua. Tô bem. Legal, porque a gente gosta tanto de você como dele e a gente fica na torcida. Marcelo. Né? Marcelo. Mara, e o que modifica, se é que vai modificar alguma coisa no seu programa pelo SBT? Porque a gente sabe que às vezes as revistas de fofoquinha publicam algumas coisas que não têm muito a ver com aquilo que na realidade está acontecendo. Digo com a ida da Angélica para o SBT. Você continua normalmente com o teu programa também, não continua? Com certeza, contratualmente, né? Tanto eu como o SBT, a gente realmente está se respeitando e o contrato todo. E tudo na vida tem o seu lado positivo. Basta a gente achar. E para achar não é tão difícil. Eu com os meus 21 anos e com tanta batalha como você sabe, né? Eu não posso me amedrontar. O maior adversário da gente é a gente mesmo. E além do que, no céu tem muitas estrelas, o sol brilha para todos. Isso mesmo. E Deus realmente é de todos. Está certíssimo, Mara. Há espaço para todos, né? Porque você já tem um público cativo também, como ela tem, e esse pessoal todo da televisão. Agora outra coisa também, esse sucesso seu com a Claudete, tudo. A união faz a força. Sem dúvida. Eu sou a favor da união. Porque, exatamente, é muito melhor somar, né? É, do que dividir, né? Somando o resultado é sempre muito melhor, né? Com certeza. Nós vamos deixar aqui. Aliás, Mara, esse LP, esse oitavo, você fez também em espanhol, foi lançado no mercado latino-americano. Graças a Deus. E com lançamento também no Chile. Como é que está indo? Olha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, realmente eu agradeço a Deus. Claro, a gente faz a sua parte, que com certeza ele ajuda. O método mais certo é você ter muita fé. Então, tudo que eu peço para Deus, ele me dá. Claro que os nossos pedidos, os nossos desejos, tem que realmente serem puros, sabe? Não, e a gente tem que batalhar, né? Eu falo, não adianta a gente ficar sentado dando para o céu e pedir, ficar rezando, rezando, rezando. Exatamente. E aí, Maiodeão, por exemplo, investiu nesse projeto meu, lá fora. Um LP muito bem produzido, né? E a gente vai lançar para mais, sabe, de 17 países, se Deus quiser, é claro que ele quer, né? E no Chile, eu fui lançar, fiz a divulgação e a equipe da Odeon me informou que já está, assim, entre uma das primeiras, mais executadas, a Não Estou em Mal, né? Que a Não Faz Mal ficou, não estou em Mal, te necessito, pero sigo igual, né? E lindeza, olha aí, a Mara também fazendo sucesso no exterior e isso tende a crescer, se Deus quiser, é o que a gente espera também, viu? Exatamente. Olha, os dois telefones de contato para shows, aqui em São Paulo, 011-952-8422, 952-8422 e 952-4780. É linda essa música que ela fez, a gente sempre vai se amar. E Jesus Cristo, numa versão, um arranjo diferente, que está linda, linda também, né? Obrigada. Eu trouxe o disco para vocês, tá? Obrigadão, viu? Legal. Vamos de Jesus Cristo? Sempre com Ele. Para que Ele possa abençoar todos nós, brasileiros, né? É verdade, porque qualquer coisa pode acontecer com os nossos dias de hoje, né? Tanta coisa, assim, que, nossa, até assusta, não tem explicação. De repente, um pai abandona a filha, no caso, assim, até eu como exemplo e tal. Um marido abandona a mulher, qualquer coisa. A mãe, o filho abandona os filhos, né? Não colocam nem no asilo. Filhos abandonam os pais idosos. É, isso realmente... Tristeza demais. Tem uma lei agora, que proíbe isso. Estava até comentando na maquiagem com a moçada. Não tem que ter lei, gente. É o nosso coração. É um absurdo que tenha que ter, né? É, mas Ele realmente nunca abandona a gente. Jesus Cristo. Mara maravilha. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo. Oh, Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Eu olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai E quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Eu olho pro céu e sinto crescer a fé no meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Embuscado mesmo bem nessa direção caminhando bem É meu desejo ver aumentando sempre essa profissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Ei, linda! E o cabelo, Ione? Vamos jogar! Aonde eu vou buscar o meu? Linda, Mara, essa música foi a parada, viu? Obrigada, obrigada a vocês, tá tudo de bom, muita sorte, Deus pra vocês Pra você também, Mara, sempre no seu coração Obrigada, viu, linda? E olha, um beijo na Dona Maria, viu? É a voinha? A vó lá é voinha, é como maninha na Bahia ou não? É super mãe, super vó Dona Maria, vovó que está passando aqui os dias em São Paulo e acompanhando hoje a Mara Um beijo, viu? Todo nosso carinho, uma gracinha de pessoa Né, vó? Babando aí com a Mara Lindinha, como você, viu? Um beijão Um beijo na mama, parabéns também pra vó Maria Tchau, tchau! Tchau, tchau!